E já recebeu alta da Santa Casa de Aracatuba a passageira da moto que se envolveu em um acidente de trânsito ontem à tarde na cidade. Câmeras de segurança também flagraram essa batida. Dá uma olhada. O acidente foi em um cruzamento no bairro São Vicente. Nas imagens do circuito de segurança de uma revenda de veículos, é possível ver quando um caminhão faz a curva para entrar na rua. Nesse momento, o carro branco se aproxima para tentar cruzar a pista, mas a motorista do veículo não enxerga o fluxo no sentido contrário. Ela avança e atinge em cheio a moto de um mototaxista. Ele e a passageira são lançados no asfalto. O condutor não precisou ser socorrido. A perícia esteve no local e um laudo deve ficar pronto em 30 dias para ser anexado ao inquérito policial. Ali não dá para perceber direito se o carro é atingido pela moto, se a moto atinge o carro ali no cantinho, enfim. Mas mostra esse momento aí dessa violência no trânsito e as câmeras sempre ligadas para flagrar esse tipo de acidente.